Chego ao fim do dia Com fome e a falta que me fazia Uma mão amiga Que me tire da rua onde ninguém dorme Horas a fio na fila De quem nada tem onde se come Mas nunca se refila Tudo é dado porque convém Se viesse de barco Já tinha sala e quarto Mas como nasci aqui Tenho a vida que nunca escolhi Se viesse a nada Já tinha a prenda do Estado Mas como sempre vivi aqui Agora tenho o que nunca mereci Chego ao fim do dia Com medo e a falta que me fazia A tua nostalgia Para me dar calor A garrafa já vai vazia E agora como amenizar Esta dor sem a tua companhia A noite fora A dar-me amor Se viesse de barco Já tinha sala e quarto Mas como nasci aqui Tenho a vida que nunca escolhi Se viesse de barco E se viesse a nada Já tinha a prenda do Estado Mas como sempre vivi aqui Agora tenho o que nunca mereci Como sair deste ciclo vicioso Eu só queria ser rico Rico e famoso Esta vida já não dá Já não me dá gozo Nem mesmo quando o presidente Se mostra tão amistoso Se viesse de barco Já tinha sala e quarto Mas como nasci aqui Tenho a vida que nunca escolhi Se viesse a nada Já tinha a prenda do Estado Mas como sempre vivi aqui Agora tenho o que nunca mereci Se viesse a nada Se viesse a nada Se viesse a nada